Música Queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje o convidado é o professor Leandro Malvesi Ele é professor de filosofia, mas ele também é teólogo E hoje ele vai compartilhar conosco o testemunho de vida dele Mas também eu vou aproveitar que ele é teólogo Pra responder várias perguntas que vocês me fazem E como eu sempre fui bem sincera com vocês Tem muitas coisas que eu não sei responder Então eu prefiro não responder aquilo que eu não sei E Deus, Papai do Céu, proveu pra nós Uma pessoa que pode trazer várias respostas a muitos questionamentos de vocês Então aproveitem esses vídeos Eu creio que vai te ficar muito a fé de vocês Vai trazer muito conhecimento pras nossas vidas E é um presente de Deus pro canal Querida Dani, tá bom? Leandro, fica à vontade e compartilha com a galera o seu testemunho E o que Deus fez por você É um prazer estar com você É um prazer estar aí com os seus, vamos chamar assim, seguidores Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês Amém E nessa oportunidade que estamos aqui A Dani pede pra gente compartilhar um pouquinho da nossa história É o quadro Cartas Vivas É o quadro que você diz, né? Cartas Vivas E poder falar pra você um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida É um ministério mais voltado um pouco pra área da educação Claro, como bom ver ter constatado que o senhor Acredito em todos os dons espirituais O senhor algumas vezes, né? Quando estou menos enferrujado, me usa na área da profecia Me usa em algumas outras áreas dentro desse campo mais profético Mas a minha área é capacitação de pessoas Nós capacitamos mais pessoas E na minha conversão Ela é uma conversão tanto peculiar pelo fato E eu ter sido uma pessoa que eu nunca gostei de evangélico Eu lembro quando eu tinha casa quase de 13 pra 14 anos Uma vez eu fui trabalhar de garçom Tinha um monstro quase 2 metros de alto no nome dele, Caleb E ele veio falar de Jesus pra mim Eu falei, se eu continuar falando de Jesus Eu vou dar uma bandejada na sua cabeça Nós tínhamos umas questões também Nunca fui muito a par de crente Porque a gente sempre foi um grupo muito unido de jovens Crescendo na mesma rua Inclusive a grande parte se converteu E a gente passava na frente da igreja Oferecia a bebida por porteiro da igreja Passava de carro, né? Abaixava, as calças mostrava o pô-pô O obreiro da igreja e tal Então, enfim E aquela foi uma das igrejas que eu frequentei, né? Graças a ver que se um dia o diácono lembrasse o meu rosto Eu ia ficar em temor, né? O que ia lembrar que sou eu que fazia aquelas atrapalhadas Mas, enfim Um dia eu entrei dentro de uma igreja evangélica muito simples Pra ouvir a namorada do meu primo Que tinha acabado de lançar um CD de louvor Que ela tinha contraído um câncer na garganta E naquele tempo estava passando uma prova muito difícil na minha vida Algumas questões muito complicadas Um jovem que ainda estava vivendo uma conturbação Quantos anos você tinha? Eu tinha a casa dos meus 19 anos Aí, quando eu entrei dentro da igreja Eu vi, assim, uma questão, assim, diferente do que eu via Por quê? Porque a matriz da minha família é espírita Eu tinha aprendido os caminhos da Ubanda, né? Quando a gente tinha ainda adolescência, lá naquela fase Nós tínhamos aqueles sonhos meio mirabolantes De fazer as coisas acontecerem Vamos fazer uma simpatia uma vez E nós fizemos uma simpatia pra amor Uma simpatia pro ovo Enterramos no quintal da minha casa E a minha mãe acabou achando E quando a minha mãe encontrou aquela macuma Ela disse Leandro, estão fazendo macuma pra gente Ela pensou que era um gay que tinha na vila E ela veio falar pra mim Então, essa foi a minha vida Essa foi a minha experiência religiosa Você aprontou muito E de certa forma também Mas quando eu cheguei naquela liga de evangélica Um senhor muito velho me estava pregando naquele dia E eu vendo ele pregar Perguntei pra mim Eu falei assim Será que Deus usa uma pessoa desse tipo Pra falar com as outras pessoas? E ele pregando Um português muito falido Muito quebrado E eu falei assim Não, quebrou toda a técnica da língua Aí ele me chamou na frente E disse Moço, Deus está te chamando, vem aqui Aí eu fui na frente Meu brilho me puxou Ele disse Hoje Deus te encontrou Você está perdido há muito tempo Mas pra você saber que O Espírito do Senhor Ele vai te marcar hoje Pra você nunca mais estar daqui Você vai receber uma marca E ele falou Recebe hoje o Espírito de Deus Eu comecei a falar em línguas estranhas Sem saber o que era Na primeira noite? Na primeira noite Na primeira oportunidade Sem saber o que era E aí eu caí Falando em línguas Eu lembro que era em torno De umas oito e meia da noite Quando abri o olho Era umas três e meia De um monte de gente Deitado em cima de mim Deitado? Deitado, caído, desmaiado No poder do Espírito Santo Uma coisa Fiquei das oito e meia da noite Até as três e meia Em transe espiritual Posso dizer assim? Eu lembro que A minha jornada de fé Foi diferente Porque Depois eu fui Pra uma Assembleia de Deus Comecei a aprender A Palavra de Deus Com menos de um mês De igreja Eu já comecei a pregar A Palavra de Deus Eu nem era batizado Estava pregando A Palavra de Deus Batizado nas águas Mas no Espírito você já era Claro que sim Mas a formalidade da igreja É aquela questão A pessoa só era um membro Da igreja É necessário Eu batizado nas águas Mas as coisas foram acontecendo E as coisas aconteceram Muito rápidas na minha vida Eu fui aprender o que era Sair da minha cidade Pra pegar a outra cidade Com coisa de três meses Ainda que fosse a cidade de vizinha Mas eu saí da minha cidade É uma coisa Que algumas pessoas Até hoje não acontece Mas pra mim Aconteceu muito cedo Comecei a visitar outros lugares Enfim Fui pra área na teologia Eu lembro que um dia O senhor fez uma promessa Pra mim Pra mais dois amigos O dia inclusive é um deles Nós estávamos dentro Da CPAD Que é a casa publicadora Da Assembleia de Deus Ela fica ali na Conselheira Porto Egipto do Belém Onde fica a igreja sede do Belém E nós estávamos ali Procurando uma faculdade De teologia naquele dia E pegando as literaturas Ali pra comprar Porque a livraria Ela estava em liquidação Naquele dia Eu lembro que Entrou um senhor Calvo O Guarregudo Deu um sonho pra mim As meninas perguntaram Se eu conheci Eu falei Não Nem mais gordo Nem mais magro Peguei a literatura Fui pra fila E quando eu estava lá na fila Pra pagar Conheci um pastor Eu posso começar A me explicar A cerca de São Paulo E ele me disse Olha Você nunca teve Curiosidade A vontade de estudar No Mackenzie Eu falei Não O Mackenzie é muito caro Não tem como pagar Aí ele disse assim Então É O meu irmão Estudará Quem sabe Você consegue estudar E eu disse assim Pra ele Eu lembro Como se fosse Eu disse pra ele Não O Mackenzie Pra mim É uma montanha Muito grande Nisso O Diego Me chamou E disse Olha Aquele pastor Lá careca Tá te chamando Isso dentro da livraria Livraria lotado Tinha quase 500 pessoas Dentro da livraria Ele me chamou No canto E quando eu cheguei No canto Ele tava meio Mexendo o lábio Eu cheguei Ele chegou falando Assim Mas não tô vendo Uma montanha Eu parei Ele não escutou O que você tinha falado Não Não dava pra escutar Não Não tem como Ele entrou dentro Da administração Da livraria E quando eu olhei pra ele Assim Eu falei assim Como que é Foi isso mesmo Que você tá falando Tô vendo uma montanha Muito grande Ela significa Uma universidade Na universidade Chamava 15 E Deus tá te colocando Em lá Pois é Foi uma resposta Imediata de Deus Foi Foi uma forma De Deus dizer O que ele tinha Pro meu futuro Eu nunca tive Muito por certo O que o senhor Tinha pra mim Porque Eu não tinha Eu não tinha Família evangélica Eu não sabia O que era evangelho O contexto Do que ia ser evangelho E outra coisa Como eu comecei Muito novo No evangelho A fazer as coisas Você quando aparece Muito Você traz muita raiva Pro lado de você Então as pessoas Se perguntam da seguinte forma Ah é um menino Que daqui a pouco Então as pessoas Te julgavam Como uma pessoa inexperiente De fato Você era inexperiente Com certeza E após o Mackenzie Muitas rotas Da minha vida Mudaram Muitas coisas Começaram a acontecer Eu entrei no Mackenzie Enfim Foi bolsista Dentro do Mackenzie E tal Você Então a promessa Cumpriu 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 É bolsa 100% 100% Estudei no Mackenzie É uma das melhores Universidades Do país Na teologia Melhor E depois de quanto tempo Assim da profecia Quatro meses Acho Quatro meses Foi rápido Sim porque já era Um final de ano Eu fui ao vestibular E no janeiro 27 de janeiro Eu já estava Estudando Então aqui Deus tem que você Sempre muito rápido Sim Deus faz as coisas Acontecer de maneira Emergente Na minha vida Mas enfim Nesse período Eu tive um processo Que foi uma causa Que marcou também A minha vida Um esfriamento espiritual Que todos nós temos Aquela crise existencial Que nós queremos jogar Tudo pra cima Uma das perguntas Que eu mais recebo É exatamente isso Sim Sobre tipo Como voltar ao primeiro amor Sobre frieza espiritual Sobre inconstância A questão Que problemas espirituais E a gente sempre trabalha Essa questão Da manutenção Da vida espiritual Não é verdade? Mas a vida espiritual Ela vai sofrer Alguns déficits Você imagina assim Por exemplo Você coloca um círculo Aqui Veja um círculo Esse círculo aqui Chama mundo espiritual Tá? Aí você coloca outro círculo Esse mundo Chama mundo natural Esse mundo natural Você enxerga tudo Nesse sobrenatural E você enxerga O que está acontecendo Então as questões Que acontecem lá Elas nos desmotivam Por nós não vermos Nós não tocarmos Então isso vai acontecer Mas Na minha vida Aconteceu que Um dia eu desanimei De pregar Depois de quantos anos Depois de quase Sete, oito anos Pregando E eu Em seguidos Todo final de semana Não começava a conversar Eu tinha vezes Que eu pregava todo dia Quatro semanas seguidas Todo dia Era trinta dias Pregando Era uma coisa terrível Isso quando a tarde Eu pregava A tarde, a noite Na madrugada Nas vigílias Então Foi uma coisa Muito imediata E eu lembro Que quando eu estava Esfriando Nos propósitos de Deus Eu disse pra mim A partir de agora Eu não quero mais pregar Não quero mais a igreja Eu sou muito jovem Eu vou me dedicar Na minha carreira acadêmica Ou vou ir Fazer as coisas seculares Buscar a minha vida Em outras propostas E Naquele momento O Senhor marcou a minha vida Eu estava saindo Da casa da minha tia Numa madrugada Quando a minha moto Trago E ela me lançou Eu nunca tinha quebrado Nada do meu corpo E aí Eu Tive só uma reação Numa reação Que eu tive Eu coloquei os cotovelos Aqui E aí Eu quebrei aqui Os dois cotovelos Pra você ter noção Hoje Eu não tenho ligamento Nos meus cotovelos Eu tenho dois fios de aço Que ligam eles Para o braço Mexer De uma bombeirinha Pois é Tipo isso Góspel E eu tenho um amigo Que ele é o ciclólogo Góspel O Gui Pois é Mas esse é o do caso Nós É O do Bili se apenou Você pegou a pressão O do Bili se apenou Eu tava segura Mas o do Bili Nossa Do Bili se apenou Nossa Ele foi expulsão de um demônio Aí esse Bili Ele era bem místico Aí a gente expulsão de um demônio Um homossexual demoniado Aí ele falou Vem com ele Pessoal de um demônio Aí ele pegou e fez Saiu? Saiu? E o olho? E o olho? Por que Deus deu o olho? Ele tinha uma catarata no olho direito Olha lá que Deus deu aquele olho Para ele ver o pecado da pessoa Aí ele chamava ele de ciclólogo Que boa Nossa Tradicional Subiu ao culto E ela veio falar E profecia comigo Em línguas Disparando Aquelas palavras proféticas Ela disse pra mim Assim diz o senhor Pra você O que você quer? Você quer leito Ou você quer culto? Leito É Aí eu peguei E tirei a mão dela Na minha cabeça E falei A senhora para de brincar Que isso daí é uma coisa séria Uma ousadia muito grande Lembro que Dias anteriores Eu estava no meu quarto Orando chorando muito Eu perdi os sentidos E eu Vi uma luz Que me chamava Na porta do meu quarto E ela chamava Pelo meu nome Chamou três vezes Chamou Leandro Na terceira Quando viu que eu não ia responder Disse pra mim Estou te esperando Eu caí naquele chão Quando eu mexi meus braços Eu não conseguia mover Eu nunca tinha quebrado nada Eu sentei no ponto de ônibus E quando eu puxei A minha calça A minha panturrilha inteira Ela veio abaixo A minha panturrilha esquerda Aberta Aquele sangue Jorrando na rua E me deu uma vontade De chorar E eu peguei Falei Não, não vou chorar A chora vai resolver o que? Aí Sentado naquele lugar Comecei a gritar comigo A seguir Eu falei assim O senhor é ingrato O que o senhor está fazendo isso comigo? Quando eu prego a sua palavra Eu entreguei a minha vida O senhor Tudo que eu faço É pra sua glória Aí eu senti Como que o ar Tivem separado Eu ouvi como se fosse Uma manada de cavalos Correndo na rua Uma voz que veio Estrependente Gritando na rua Perguntando pra mim Chamando pro meu irmão Eu disse assim Leandro Se eu fizer mil perguntas Pra você aqui agora Quantas você responde? Eu falei Nenhuma Ele disse pra mim Então Se prepara Porque vai vir Um carro E o carro do resgate Que vir Vai ter um bombeiro Lá dentro do bombeiro Chama a Bruno E diga pra este Bruno Que eu amo muito ele Eu fiquei desconsolado Ali eu falei Tá bom senhor O carro do bombeiro Vem Me resgatou Me colocou na maca Mas o problema Que ele me colocou De bruxo na maca Como eu ia virar Pra falar pro bombeiro E ali Naquela maca O bombeiro Chegou do lado Eu fui Meu bombeiro Foi olhando pra mim E o senhor Disse assim pra mim Fala pra ele Que eu amo ele Eu falei Não vou falar Não dá pra ele Não tem coragem Você tava destruído ali Eu tava sem fé E destruído fisicamente também Espiritualmente Mais do que fisicamente Porque fisicamente Eu não senti uma dor Você não sentiu dor? Não Todo mundo me pergunta Você sentiu dor Eu não senti nada Só que é o seguinte Existe um processo Psicológico pra vida Quando você não sentia As dores físicas O inconsciente Depois devolve O psicológico Então durante anos Eu fui sofrendo Os reflexos Entende? Mas enfim Naquele momento Você exige Um pindo de dor É Eu olhando ali Pro bombeiro E o bombeiro Eu falando Senhor Eu não vou falar Pro bombeiro E o senhor Falando pra mim Fala pra esse bombeiro Eu falei Se está tão fácil Então o senhor Desce aqui Pra falar pro bombeiro Aí Deus falou assim Pra você não sabe Você não vai conseguir Falar Então você canta Mas vou cantar o que senhor? Você canta palavras Aí eu peguei Comecei a cantar A palavra da Laurieta Que é um hino Muito antigo E no refrão Do hino Ele fala Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar E aí o bombeiro Começou a chorar Aí o bombeiro Olhou pra mim E eu virei pra ele Esse lugar Ainda que Isso Essa mesmo Eu virei o rosto Pra ele E disse pra ele E se Deus me quebrasse Inteiro Pra dizer que ele Te ama Ele sem saber O que fala Me colocou na maca Me colocou Pra ir pra UTI Bator no meu braço E disse Olha Hoje eu vou voltar Pra igreja Eu peguei E fiquei No hospital Tive muitas experiências Profundíssimas Dentro do hospital E aí Quando eu saí do hospital Pra você ter noção Esse braço direito Mas não ia voltar O médico disse pra mim Você quer uma notícia Eu falei Qual Ele falou Seu braço direito Vai voltar Você pode aposentar Por uma invalidez Pelo braço direito Eu falei Eu sou muito novo Pra aposentar por uma invalidez E aí E quando ele saiu Eu virei do lado Me deu vontade de chorar Eu comecei a chorar Lacrimejando E eu falei pro senhor Se o senhor curar Meu braço direito E devolver ele Nunca mais deixe De pegar a sua palavra Ele fez uma segunda cirurgia Aí meu braço voltou Quando eu saí da igreja Dois dias depois Ele tava numa igreja Preguindo Você tem noção Essa perna esquerda Ela não dobrava Eu fui de muleta Aqui sangrava Então eu rasguei Uma cabeça social Nos braços Coloquei os braços assim Coloquei um blazer por cima Para os irmãos Não ver o sangue Ela coloquei um cesto De lixo Tu ficou invernado? Fiquei Cinco dias Mas eu tive que sair Por causa de infecção hospitalar E quando eu saí Dois dias depois Tomando antibiótico Sem nenhuma Você foi pregar? Fui E fui numa favela Em Pirituba Uma descida Uma quebrada Uma igreja de favela Eu e mais alguns amigos meus Coloquei um cesto de lixo Coloquei o meu pé Em cima dele Apoiado com as duas muletas Colocaram o microfone No pedeção Eu fiquei assim falando E quando eu terminei de pregar Uma endemoniada Caiu na igreja Eu fiquei gritando Pelo amor de Deus Alguém expulsa Aquele endemoniada Não posso descer lá Entende? E fui pregar um dia Numa igreja Coisa de quase Três pra quatro meses Depois que eu tinha Sofrido acidente Estou pregando Lá numa igreja Veio um rapaz Na frente pro filho Com a esposa E disse Você lembra de mim? Eu falei Não, nem lembro Você usou o Bruno Aquele que te resgatou O bombeiro O bombeiro Eu estou congregando Aqui nessa igreja Então é bem isso Sabe? A minha vida Claro que tem outras Questões Mas a nossa vida Às vezes é um livro De tantos detalhes Que Deus faz De coisas Mas essas são As referências Mais específicas Que eu vejo O cuidado de Deus Na minha vida É isso aí Esse é o testemunho Que eu tenho Para compartilhar Nessa igreja Que testemunho, gente Quem aguentaria Passar pelo que ele passou Eu sou muito chorona Eu não aguentaria Levar nenhum corte E eu vou ser muito forte De verdade A força do Senhor Eu acho que Pela graça Da cruz Nos faz Existe Tem uma coisa interessante O ato dos apóstolos Diz que os discípulos Estavam sofrendo Perseguição Mas quando eles Se reuniram Atos Lucas escreve Com detalhe dizendo E louvavam ao Senhor E agradecia Porque os achava Dignos de sofrer Pelo Senhor Ser chamado Para o ministério É para participar Das dores de Cristo Sim E eu toda vez Que algo me afeta Eu sei que são Os reflexos Da dores da cruz Que eu tenho que passar De forma de vida É isso aí Forte né gente Vocês viram O que eu contei Para vocês Durante o meu canal Inteiro Ainda é pouco Pelo que ele passou Com Deus E isso é para edificar A fé de vocês Porque tipo Deus não abandonou Ele em nenhum momento Ele passou por essa prova Terrível E mesmo assim Nesse momento de dor Deus usou ele Para salvar uma outra alma E isso é muito tremendo Isso é muito lindo E porque ele Se entregou totalmente A Deus Ele confiou a Deus Naquele momento E é isso gente Obrigada Leandro Pela tua participação Eu que agradeço No quadro E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus E quando vocês estiveram Passando por qualquer prova Que seja Se lembrem Do testemunho dele Que é algo muito poderoso E pensem duas vezes Antes de reclamar Porque o nosso Deus Está acima de tudo E de todos E o Leandro está aqui Para provar isso Para nós Beijos a paz Amo vocês Que Deus os abençoe